Mês de aniversário, Comfort House. Temos um presente especial pra você que nos acompanhou durante esses anos de sucesso. Sofá de Canto, Texas. Exclusividade Comfort House. Pilotop duplo, almofadas soltas e chaz longa. De R$ 3,990 por apenas R$ 10,249,90. Sofá de Canto, Miami. É o sofá mais versátil do mercado. Acompanhe o puff de brinde e as almofadas são soltas. De R$ 3,490 por apenas R$ 10,219,90. Encontre uma das lojas da Comfort House espalhadas na Grande São Paulo. Mês de aniversário, Comfort House.